Fala galera, beleza? Eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix Rua do Medo, parte 2, 1978, 2021, produzido pela Netflix. Confere aí! Em 1978, na cidade amaldiçoada de Shadeside, no acampamento de Night Gale, uma onda de assassinatos vai aterrorizar e não vai sobrar praticamente ninguém vivo para contar a história e você vai embarcar nessa trama. Um acampamento de férias normal, americano, tendo brigas, intrigas entre os grupos e joguinhos também, todo mundo curtindo, tendo uma personagem que todo mundo fica zoando ela, curtindo da cara dela e a irmã dela ao mesmo tempo é a mais perfeitinha do acampamento. É a que quer sair daquela cidade, quer quebrar aquele círculo, quer se formar e quer conhecer o mundo e a toda perfeita do acampamento tem um namorado todo bonitão, corre atrás de tudo. De repente, começam a invocar a bruxa Sara Fir, pegam a irmã mais nova dela, que é muito zoada e sofre bullying e prendem numa árvore, machucam a garota, zoam da garota e também zoam a enfermeira. Porque a filha da enfermeira, há muitos anos atrás, foi uma psicopata, matou todo mundo que estava no acampamento e a filha dessa enfermeira era uma garota super direita, não tinha nenhum tipo de loucura mental. Nessa trama, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história da bruxa da Sara Fir, é encontrado o livro de magia da bruxa, então tem um pouco de história pra gente entrar um pouco nessa trajetória. E na parte 3, vai ser a conclusão final, vale a pena você fazer pipoca e ficar aí no cobertor quentinho, enrolado, maratonando Rua do Medo, parte 1, parte 2 e parte 3, que já estão disponíveis. Deixa seu like no vídeo, também se inscreve no canal, isso é muito importante, ativa o sininho, comenta. É muito legal quando você comenta, que aí a gente pode trocar ideia, beleza? E também faz maratona. Confere outros vídeos aqui do canal, tem dicas de filmes e séries, eu garanto que você vai curtir. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.